A APAI Barueri é uma organização sem fins lucrativos que além de cuidar de crianças e adolescentes com deficiências, trabalha para ajudar e promover os familiares. A APAI está no município há quase 28 anos e atende crianças e adolescentes com deficiência intelectual, deficiência múltipla e transtorno do espectro autista e também seus familiares. Hoje nós atendemos em torno de 470 usuários e 400 famílias. Por que famílias? Porque as famílias são atendidas por grupo de pais pelos nossos psicólogos, onde a gente procura dar orientações e apoio a essas famílias no contexto, no lidar com o seu filho. A gente está aqui desde 2021, esse carinho que eles têm pela gente, a gente se sente acolhido e incluído, que muitas vezes fora daqui a gente não se sente acolhido e é muito importante para a gente e para os nossos filhos estar aqui. É muito bom, viu? Desde pequenininho mesmo, porque aqui com o Rafa desfraudou, andou, né? Então é muito importante na vida deles isso. E com o objetivo de promover um espaço de geração de renda, aconteceu a primeira feira de empreendedorismo na associação. Essa feira a gente já vem idealizando há alguns anos e esse ano nós conseguimos realizar a primeira feira e o objetivo dela é fomentar a cultura empreendedora e também disponibilizar um espaço onde que as famílias que já produzem ou vendem ou realizam algum serviço possam estar expondo e também incentivando as outras famílias a poderem estar pensando numa possibilidade de algum serviço ou algum produto e que isso venha a contribuir para a geração de renda. Porque a gente sabe que as famílias, a maioria delas, não conseguem ter um emprego, né? Pelo cuidado que tem que ter com o seu filho. É uma ótima oportunidade para a gente, a família dos atendidos. A gente está tendo uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho e através dele alcançar outros clientes também. Depois que eu tive o Rafa, já fica aquele negócio, a gente não quer trabalhar fora, né? Então eu comecei já a fazer uns bolos, mas eu não divulgava. Aí depois da pandemia ainda que eu vim divulgar mesmo, e aí estamos trabalhando. Estou trazendo um pouco da reflexo porque o doinho e o chiato já é bem conhecido. A reflexo vai tratar pelos pés os sintomas que os pais têm. Enxaqueca, ansiedade, repressão, quando a pessoa é muito reprimida, né? Medo, algumas doenças do fígado, bexiga, ureter, menopausa da mulher. Não vou curar, mas vou amenizar a dor, vamos dizer assim.